Música Referências barrocas e medievais inspiram Maria Grazia e Pierre Paolo a criar Valentino Outcultor Inverno 2014. Uma silhueta feminina com cintura marcada é o fio condutor desta coleção. Mangas cumpridas, comprimentos midi e transparências. O tweed vem nos casacos e vestidos que também apresentam aplicações e golas de pele. Clássica comportada, mas com toques de atualidade, Valentino Outcultor Inverno 2014 de Paris. Clássica comportada, mas com toques de atualidade, Valentino Outcultor Inverno 2014. Clássica comportada, mas com toques de atualidade. Clássica comportada, mas com toques de atualidade, Valentino Outcultor Inverno 2014. Clássica comportada, mas com toques de atualidade. Clássica comportada, Valentino Outcultor Inverno 2014. Clássica comportada, Valentino Outcultor Inverno 2014. Pra gente é normal, né? Porque os desfiles lá fora são assim, né? A gente ficou mais adiantado que eles agora, não é? Agora a gente tá mais adiantado. Não, mas tá igual, porque eu acabei de ver o inverno, 2013, 2014, lá fora. Que é o nosso verão, 2013, 2014. Eles vão pro verão e nós estamos gostando do verão. É, é o inverso. Mas eu acho bom, só que o calendário ainda tem que acertar um pouco o timing. Mas vamos lá, vamos acertar o passo. Nessa temporada, o que tu viu que tu gostou, assim, Lívia? O que que eu gostei? Um desfile, ou algum produto, alguma linha, alguma tendência? Gosto muito do desfile da Adriana de Gresa, achei que foi um desfile felicíssimo. E uma beleza linda, as meninas estavam lindas, aquela coisa nadadora. Mantéria-prima. Nossa, só tecidos luxuosos. Eu achei um primor, achei muito bom. Tinha peças de valor mais de 12 mil reais. É, bom, na água de coco tinha um maior de 40 mil, até aí. O que que a Lívia não tá vestindo, dá um look na Lívia? Marcas apaixonadas ou viu, gostou, usa? Ou segue? Ah, eu tenho as marcas que eu gosto, mas eu não me prendo a elas. Se eu gostar de alguma coisa que me dá vontade, que me dá desejo, tanto faz se é fast fashion, se é alta costura. O que importa é que eu goste. Lílian, a gente te acompanha desde o início, desde quando você começou no jornal, televisão. Tu não para. O que mais que tu busca que ainda não chegou? Ah, muita coisa. Tem muita coisa pela frente. Ah, muita coisa. Mas sempre na área de moda, Lílian? Ah, eu... Minha vida é muito à moda, mas eu assim, eu acho que... Hoje em dia eu tô muito afim de fazer... Acho importante a gente também dedicar o nosso tempo pra causas mais nobres, sabe? Então, acho que é a nossa obrigação. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra melhorar alguma coisa do mundo. Lílian Pátio, obrigado. Obrigada. Obrigado, Lílian. Obrigado, Lílian. Obrigado, Lílian. Obrigado, Lílian. Lílian Pátio, Lílian. Lílian Pátio, Lílian. Lílian Pátio, Lílian Pátio, Lílian. Look na Val Marchori pro Rio Grande do Sul. Esses óculos é por causa dos flashes, Val Marchori? Muitos flashes, olha, da Colt. E o que que estamos vestindo, Val? Estou de Blue Marine, sapato Chanel e bolsa Chanel. Olha que linda, no pink hoje, até no batom. de milão pra você já que batalha de ouro branco gostou da vida que a pulseira da chanel está toda na lei boa hoje o que está fazendo a vida acabei descansando uma semana em milão e agora novos projetos né vou fazer meu livro novo projeto novo programa título de mulheres ricas os bastidores 1 e 2 muitas confusões e aí 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 e aí